Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar meus desenhos da pasta Né, são os desenhos mais recentes meus Ah, e só uma coisa que eu quero falar Por exemplo, no meio desse desenho e desse e nos outros Tem muitos, muitos desenhos antigos Né, alguns antigos e alguns mais novos meus que eu fiz Só que eu não vou mostrar porque são muitos e eu não posso demorar Porque afinal o YouTube não deixa de colocar vídeo a mais de 15 minutos Que raiva! Então vamos começar Bom, todos eles tem data, tá? Eu coloquei hoje e acabei de arrumar Bom, tem o Cigano, né, meu príncipe, não poderia faltar, né Que eu fiz esse daqui no dia 12 do 8 de 2014 E de todos os desenhos que eu já fiz do Cigano, esse daqui foi o melhor Bom, tem esse daqui que foi em homenagem ao canal Se São Filmes Né, que eu desenhei o Sonic Esse daqui eu fiz no dia 1º do 11 de 2015 E quem não é inscrito no canal Se São Filmes Gente, é super demais o canal dele Dele, sei lá Mas é incrível O canal Se São Filmes trouxe o que eu realmente estava procurando É o seriado do Sonic Enfim, eu quis fazer uma homenagem Que afinal, eu amo o Sonic Bom, tem esse Lusitano Né, que eu fiz ele no dia 3 do 11 de 2015 Bom, eu esqueci de falar Tem alguns aqui que eu só coloquei o nome E tem alguns que eu coloquei a raça Por exemplo, nesse Lusitano aqui eu coloquei a raça Tá Tem esse unicórnio aqui que eu fiz No comecinho desse ano na escola Tá Tem esse puro sangue árabe Que eu fiz esse no dia 12 do 8 de 2015 Né, que ficou lindo, maravilhoso Adorei Bom, tem o Sheik Né, que não poderia faltar o Sheik Que foi o primeiro cavalo árabe que eu andei Né, que Aqui do lado de casa tem um bar E ele veio aqui Né, e minha tia conhece o dono do Sheik Que é o Rodolfo E ele tem o Aras aqui perto Né, não sei se é realmente o Aras Porque eu ainda não fui visitar E faz tempo que o Sheik não veio aqui Então, quando ele veio Eu tive a oportunidade de conseguir montar nele Ele é muito, muito, muito lindo Muito dócil E assim Ele não é dessa cor Ele é castanho escuro Mas aqui eu pintei ele com o sobreado E deu nesse resultado Bom Tem esse Andaluz Que vocês já conhecem Eu fiz ele no dia 2 do 8 de 2015 Tem esse Clydesdale Que eu fiz no dia 3 do 11 de 2015 Né Tem esse desenho aqui Que porém é uma pasta Que eu ainda tô pensando Pra que eu vou usar ela Que provavelmente na escola Às vezes assim Em algum lugar Ela vai ter muita utilidade pra mim Então eu fiz ela Tá Ui Não é tão difícil Aqui Não poderia faltar também A homenagem que eu fiz A Stephanie Teixeira Como é que foi o Omir E esse daqui eu fiz no dia 10 do 10 de 2015 Ah, esqueci Tem esse Mangá Larga Machador Que eu fiz hoje No dia 12 do 11 de 2015 A maioria deles Tá tudo sem pintar Alguns só tá contornados Como por exemplo Qual que tá contornado aqui Deixa eu ver Nenhum Como por exemplo Este Está contornado Esse Também tá contornado E o Esse daqui tá sem pintar O resto Tá tudo sem pintar Que eu tenho preguiça Bom Tem o Spirit Que eu fiz E tem esse Campolina Que eu também fiz hoje Esses dois Fiz hoje E tem esse daqui Que foi uma homenagem Que eu fiz A Maria Horses Que Ela Tem um vídeo lá Que ela tava mostrando Os desenhos dela E ela falou que ela Ama cavalo Para de Horst Então Como eu desenhei Esse pet de Horst Nem havia pensado nela Aí depois eu fui Dar uma olhada Lá no canal dela Achei Fui ver o vídeo Dos desenhos dela De novo E o que encontrei Ela falando que Adora cavar o pet de Horst Então eu fiz Esse pet de Horst Certo? Bom gente Por enquanto é isso Meus materiais Estão ali Tá ali Minha caixa De Bugigangas De papel E meu estojo Está lá No canto Cadê meu estojo Gente? É Meu estojo Tá lá pra lá Ah não Ele aqui Ó Estojo O que é isso? Não lembrava Desse coisinha Aqui não Deixa eu conferir Pra ver o que que é Né Paraíso Celular Chega Deixa eu conferir Aqui Só pra dar uma olhadinha Ui Rasguei 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 O pobre desenho Ah Isso daqui foi na aula de arte Você tinha que desenhar Com os olhos fechados Sai uma burra de ganga Nisso daqui Isso daqui ficou Completamente horroroso Mas sem querer Eu escrevi Lara Lara É como se eu tivesse De olho aberto Mas não Estava de olho fechado Fecha a coisa Que raiva Que eu tenho Desse pequeno fechar E sem querer Escrevi Lara Escrevi o nome Da minha melhor amiga Você entra Aqui Isso daqui não é nada É uma Coisa Enfim Bom gente É esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal Se você não é inscrito Eu vou lançar o episódio 7 Eu estou conferindo Pra ver se meu celular Não É Tirou nenhum áudio E Se eu conseguir Agora eu gravo o episódio 8 Tá É que eu tava fazendo A missão de casa E Aqui Nesse caderno Né Nessa parte aqui É onde eu escrevo Todos os episódios E o episódio 8 Deu pra ver que ele ficou Gigante Né Então Tá tudo aqui que vai rolar no episódio 8 Né E até escrevi no final Quem vai falar O encerramento Né Então galera É isso por hoje Espero que vocês tenham gostado Curta, curta, curta Enfim Vocês conhecem A falinha Bom gente Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau